Salve, salve rapaziadinha! Hehehe! Aqui é a avenida, o fluxo E o espaço aqui é bem disputado, hein? E eu não vou parasitar muito E vou logo lançar o meu grafite Acho que eu vou cobrir essa parada aqui toda E vai ser isso Vou chegar na moralzinha Bem de boinha Tudo certo pra dar tudo errado Eu vou botar o coletinho pra dar aquela desbaratinada Só pra entrar na mente dos bicos Aí é o perfeito Antes de sair de casa eu fiz um esboço do trampo E eu vou chegar pintando ele Eu vou chegar com essa cor aqui, ó Que é o fumê Eu vou estourar a avenida agora, hein? Hehehe! Vou dar ali no meio Daquele jeitão, né? Que nós gosta Adrenalinazinha boa Eu vou pintar Olha só como fica a cor fumê Eu gosto de fazer o meu esboço Com essa cor aqui Fazer um personinha no estilo Daquele jeitão Cara, que maneiro Eu amo pintar Vai ficar muito maneiro Aqui eu já fiz o esboço do meu persona Agora eu vou pinar as litras Já fiz o esboço de tudo Agora eu vou vir pintando Já vou chegar na tinta acrílica Jogo rápido Não vou parasitar não, hein? E é desse jeitão Vamos amassar essa paretinha, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso. O azulzinho já tá feito. Agora eu vou vim pintando. Eu vim pintando de fete, né? Ixi, eu vi o morador ali olhando. Eu tenho que ficar ligeiro, né? Ainda vem o coroa aí passar, velho. Tá ligado? E eu vou continuar pintando. Inventar um miguezão aqui. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Aqui vai ser um personagem. E aqui o que tá escrito? Aqui tá escrito parte. Tudo de bom pra ti? Pra nós, boa semana. Amém. Pra nós. E aí? 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 E aí Eu acho que é isso, né? E aí Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. E aí 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 é isso, camada em cima de camada né é isso, camada em cima de camada como é isso, camada em cima de camada em cima de camada em cima de camada, camada em cima de camada Opa, bom dia. Olha aí. Oi. Eu consegui autorização com quem estava demolindo aqui dentro. Dois homens estavam demolindo aqui, só que já faz um... Não faz um mês, mas faz já umas três semanas. Eles falaram que aqui eles iriam demolir, inclusive esse paredão. Aí era pra mim ter feito no final de semana que eles falaram, né? Que eu falei, ah, eu vou fazer no próximo final de semana, beleza. Nós ia estar ali, daí eu não consegui fazer. Daí eu não tive tempo, choveu bastante agora. Agora que eu tô conseguindo ter o tempo. E daí eu reparei que eles não... Eles só terminaram, eles demoliram menos. Eles não estão aí. Eles pararam do jeito que tá. Só de qualificar aqui. Se caso o proprietário possivelmente desejar representar a conta do dano, né? Não, com certeza. Ah, já tá registrado, né? Seja quem quiser reclamar... Eu até agora só recebi elogios. Então, tomara que continue assim. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Show de bola. Caralho, truta. A polícia tá dando um fora, mano. Gudei um Pelé na polícia, truta. Caralho, mano. Eu caíram no meu caô, mano. Vai lá, vai os Mega, mano. Tápô, niciun caôzão. Și cara caiu, mă. Vêi, tápô, mă. Vêi, mă arată tu numi pe randu. Se dea o puli se chimbă. Háááááá. Niciun caôzão care. Foda, ele é foda, mă. Meu, meti um caôzão na polícia, mano. Aia se vai ficar peștare. Mais um daqueles rolei doidele. Acho que os homens curtiram. Falei que eu tinha autorização, que não sei o quê. Ô, truta, dá licença, pai. Dá licença, mano. Os caras te t'a falando com... Ai, tio. Nós é arteiro mesmo. Nós es punktoů... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha como é que tá ficando essa brisa, hein? Estamos estourando. Depois de meter um miguezão na polícia, continuamos. Vamos indo. Fazendo a zoinha, trânsito bombando. O negócio tá ficando. Tchau, tchau. Vamos fazer essas letrinhas, vamos fazer o bomb. Saca só como é que tá ficando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fechou. Fechou uma peninha. Ah, agora sim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou amarradão nesse brilhinho. Uh! Vamos pra cima é foda fazer. Cara, eu já tô pangando demais, hein? Uh! É isso, hein? Já ia esquecendo essa paradinha aqui, ó. Já tô finalizando, era só porque eu tava esquecendo dessa paradinha aqui mesmo. Aí não dá, né? Aí ó, já era, tchau! Perfeito! Rapaziadinha vai sair da escola ali e vai se surpreender. Essa porra, eu tava na escola de artes aqui estudando artes, pai, eu não aprendi isso. Pô, ia ser da hora se tivesse grafite na escola, né? Como matéria, tipo, vamos estudar grafite. Pô, ia ficar amarradão e ir pra escola. Pô, só tem estalha, papai, vai segurando. Aí ó, fechou. Agora sim. Só sair fora. É o esboço que eu fiz antes de chegar aqui no Moro, né? Chama! Cola com nós, cachorro, que é só sucesso. Olha esse bombe, que chavão! Olha o pé do bombe! Que style! Não tem, pai, esquece! Nossa, essa mãozinha ficou muito mandrake. E olha o trânsito como vem. Hihi! E esse persona, hein? Muito chave! Ali a tagzinha. No estilo, hein? Hehe! Não tem, pai, esquece! Receba! E é isso aí, rapaziadinha. Satisfação geral que acompanhou o videozinho até agora. Nossa, aqui é muito fluxo, família. Mas é isso, paz! Hihi!